O que é a RTP3? Vamos então ver o único que vos separa. Já ambos aqui tiveram, já defenderam algumas posições. André Ventura, comece por si. PSD, CDS, Iniciativa Liberal, rejeitam qualquer acordo de governo onde esteja o Chega. Pergunte-lhe se apesar disso admite ficar fora de um acordo para viabilizar a direita e assim afastar a esquerda do poder, ou prefere ficar com anos de manter a esquerda no poder? Boa noite, obrigado mais uma vez, João. Boa noite também a ti, bom ano. Não, o nosso ônus é claro. Nós percebemos claramente neste momento que há um arranjo entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal para passar a mensagem política de que o Chega não conta para a solução. O que é normal, visto que na verdade a Iniciativa Liberal só em termos orçamentais votou mais vezes ao lado do PS do que qualquer outro partido à direita. Mas quando diz arranja o quê? Quer dizer que depois vão aceitar o Chega para viabilizar? Isto não sei ficará com eles. Mas eles disseram que não. Nós dissemos que estávamos dispostos para uma maioria de direita e para afastar o Partido Socialista do poder. Aparentemente. Iniciativa Liberal, CDS e PSD não estão. É mais importante para eles. Aliás, eu ouvi o João Coutinho de Figueiredo dizer que admitia governar com o PAN. O PAN quer proibir tudo, quer acabar com a caça, quer acabar com os benefícios, com os apoios às empresas, quer acabar com a Toramaquia, quer acabar com tudo. E o João Coutinho diz que não aceita governar com o Chega, aceita governar com o PAN. Mas se isso acontecer, responda-me só a essa pergunta, aceita ficar com insónios, ou seja, de manter a esquerda no poder, ou ajuda a direita a governar? Se tivermos o que algumas sondagens nos dão, que é a terceira força política, nós, se formos excluídos do debate, agiremos consumindo a nossa consciência, que é ver o programa e analisar. Não nos vamos colocar em bicos de pés. Mas admite viabilizar um governo direto ficando fora? Admitimos tudo, admitimos tudo, porque a nossa posição não é destrutiva. Agora, a Iniciativa Liberal, custa-me um pouco perceber como é que é capaz de dizer o que diz, que sem cochega nunca o fará, quando o João Coutinho de Segureira, até e foi dito por aqui, em matéria económica, penso que temos pontos em comuns. A Iniciativa Liberal hoje é o partido dos privilegiados, basicamente, e por isso é que não quer acordos cochega. Eu vou-lhe dar um exemplo que fica muito claro. Sempre que no Parlamento votámos as portagens, por exemplo, a descida das portagens, ou o fim das portagens, na A28, na A25, na A23, na A29, a Iniciativa Liberal votou contra. Sempre que propusemos apoios a qualquer coisa, todos sabemos que o país viveu a alturas muito difíceis, na agricultura, na pesca, a Iniciativa Liberal votou ao lado do Partido Socialista, isto é, contra. E depois o caso... Mas é dos privilegiados ou é dos desfavorecidos? Não é... A Iniciativa Liberal... E de quem tem sofrido com esta pandemia, e é o contrário nas votações. Eu vou-lhe dar outro exemplo. Para além de nunca falar sobre o interior do país, a Iniciativa Liberal votou contra o Hospital Central do Algarve. Todos sabemos que no Algarve há problemas de saúde muito sérios. Portanto, o que é que eu retiro daqui? Que a Iniciativa Liberal e o CDS não querem governar cochega, porque o Chega é verdadeiramente antissistema. E a Iniciativa Liberal e o CDS são mais do mesmo do sistema. Muito bem, tem que lhe fazer a mesma pergunta, já vemos se está ao lado dos privilegiados ou não. Então, João, pergunto-lhe porquê que, já lhe fiz a pergunta de outra vez, mas tem aqui agora o líder do Chega, porquê que exclui agora uma solução do governo com este senhor e com este partido, quando nos Açores foi possível? O que é que aconteceu? O que é que mudou? O que é que é diferente agora? Muito boa noite, João Lino Faria. Boa noite, André Ventura. Mais uma oportunidade para mostrar porquê que o liberalismo funciona e faz falta a Portugal. E a razão, a resposta, está na primeira resposta do André Ventura. O que é que o André Ventura vem fazer aqui? E ilustra claramente que eu estou a falar com o líder do partido cuja estratégia falhou. Falhou. O Chega chega a assinar a política portuguesa, precisa crescer muito depressa, custo-custar, prometendo e votando tudo o que aí o André Ventura referiu, para crescer depressa, para se tornar inevitável no sistema partidário português. E o que é que acontece? Está a perder gás. Eu gostava de saber quantas vezes mais o André Ventura vai citar sondagens ou o que quer ser a terceira força política, perante a evidente perda de velocidade que o Chega está a ter. E então, isto para mim é evidente, não é uma enorme surpresa, porque as pessoas devem chegar à conclusão que um partido que não tem a coragem de propor medidas difíceis vai atrás de tudo o que possa conquistar votos, só para ser simpático e popular, que é um partido desorganizado, que é um partido com políticas extremistas e populistas, é que não é assim que o país pode resolver os principais problemas. Mas nomeadamente aquele que a Iniciativa Liberal elege como principal objetivo da sua campanha, que é pôr o crescimento económico... Já vamos a esses assuntos todos, mas ainda respondem a uma pergunta. E eu penso que ficou claro. O que é possível agora não é, porquê? O que é que mudou? O que é que aconteceu? Não, mas que nos Açores foi possível, nós fizemos um acordo com o PSD. E eu já disse várias vezes que estou desprimado para fazer um acordo com o PSD. Mas o PSD é o apoio do Chega. Não, mas agora o PSD também já disse bem, e o CDS também já disse bem, que não querem o apoio do Chega. Portanto, por isso é que eu disse que a estratégia falhou, André Ventura. Não, a estratégia de querer se tornar inevitáveis e ninguém quer, e é normal que ninguém queira. Ah, isso é verdade. É normal que ninguém queira. É um sistema todos juntos. Porquê? É um sistema todos juntos. Há uma palavra que eu tenho que dizer aqui. O Chega não é confiável. Diz tudo e o seu contrário no espaço de um dia, de uma semana, de um mês, de forneceria. Há pequenos líderes do Liberal, é? Somos perfeitamente confiáveis. Todos os portugueses que votaram na Iniciativa Liberal em 2019, deram por bem, empregam o seu voto. Mas, em todas as sondagens que analisam o voto de 2019 e perspectivam o voto de 2022, a Iniciativa Liberal é aquele que tem mais fidelidade de voto. Porquê? Porque as pessoas que se depositaram em nós a sua confiança mantêm totalmente a sua confiança. Mas porquê diz que o Chega não é confiável? Porque diz tudo e o seu contrário. Bom, houve um caso... Mas agora ou desde os Açores? Não, não, desde sempre. Desde sempre. Por isso é que eu digo. A estratégia de crescer a todo custo, prometendo tudo a todos e não sendo capaz de serem popular, resulta nisto. Há um exemplo paradigmático, foi o famoso, a mofosa votação, em 12 horas, 3, 3 formas diferentes do tema do Novo Banco e da inscrição das verbas do Orçamento. Em filigrafo, sabe bem. Não, não, 3, e nós votámos sempre, nada popular, e mais uma vez corajosos, votámos exatamente de convicção. E o tema da TAP, o tema da TAP, em que eu tenho fotografias, espero podermos encontrar rapidamente, do Chega a defender, diz aqui, a TAP é para todos os portugueses. Agora, o Chega a dizer, não, tem que se privatizar a TAP, não é mais... Mas se o tema era, já sei o que é que o André Ventura vai responder, se o tema era, tem que se fiscalizar a aplicação de verbas para a TAP, porquê é que votou contra a proposta exatamente que nós fizemos? Fiscalização das verbas para a TAP para o Tribunal de Contas antes de serem atribuídas. Bom, André Ventura, há aqui vários assuntos. A questão da TAP, três vezes a mudar de opinião, o primeiro apoio à Aventura... Não, isto tem a ver com o Novo Banco, não tem a ver com o Novo Banco. Não, não, mas é em relação à TAP. É só uma TAP, não, é muito simples. A diferença entre nós é muito simples, é que a Iniciativa Liberal simplesmente não quer saber de Portugal, a Iniciativa Liberal quer saber de lucro. O lucro para eles é o que os move. E, portanto, é dizer assim aos empresários, destruam tudo, façam o que quiserem. Portugal não interessa. Não interessa saber se as rotas estão asseguradas para a diáspora ou não. Então, provavelmente, a Iniciativa Liberal ignora que caem migrantes que fazem viagem três vezes por mês para Portugal e, se forem totalmente privatizados, podem não conseguir. Se calhar ignoram que há rotas que têm que ser mantidas por interesse estratégico de Portugal, não ficar desaparecido. Mas a Iniciativa Liberal não interessa nada. Porquê? Porque a Iniciativa Liberal não é de esquerda nem de direita. A Iniciativa Liberal é do lucro. É isso que lhes interessa. E, portanto, qual é a solução para a TAP? A solução para a TAP é muito simples. A solução para a TAP tem que passar por garantir, seja ela privada ou... E nós já dissemos que admitimos as duas soluções. Agora, não é como a Iniciativa Liberal... Portanto, não é chegar ao Governo e privatizar a TAP? O que tem que se fazer é dizer o seguinte. Há interesses estratégicos que a TAP tem que assegurar. E isso é inevitável. Não podemos simplesmente deixar que Madrid se torne o centro da República. E qual é a solução? Então, é a que temos agora para a TAP? Uma coisa que temos que fazer. Se houver dinheiro em prego na TAP, coisa que a Iniciativa Liberal recusou, era discutir no Parlamento. E a Iniciativa Liberal não quis discutir no Parlamento. Foi o Chega que quis discutir no Parlamento. Mais, o Chega exigiu que o montante de entrega à TAP fosse devolvido. Como agora a Lufetança fez. Aqui o seguinte, porque, quer dizer, num partido que diz que não somos confiáveis... Oh, João, há maior prova de falta de confiança do que esta. A Iniciativa Liberal é a favor da liberalização das drogas leves. É a favor. Já o disse várias vezes. Portanto, é a favor da tragédia que tem assolado não sei quantas famílias. André Ventura, já vamos às drogas leves. A questão do novo banco, de mudar ou não, foi por isso que isso não é confiável. Eu expliquei-se na altura, porque foram dadas garantias pelo PSD de que a votação seria no sentido de que, quando tivéssemos o relatório da auditoria, avançaríamos para isso. E o João sabe-se muito bem, está aqui a fazer demagogia barata. Agora, um partido que diz que é contra... Não é barata, é pessoa dos privilegiados. Exato, é dos privilegiados. Um partido que é contra, que é a favor da liberalização das drogas, é capaz de dizer assim, na sociedade somos muito livres. Consumam as drogas que quiserem, sabendo que há milhares de famílias que enfrentam o problema das drogas e do consumo de drogas. Mas, ao mesmo tempo, o que propõem para os estudantes é que fiquem a pagar os seus cursos superiores. Ou seja, o João Coutinho de Figueiredo e a Iniciativa Liberal, e é preciso que os portugueses saibam isto, defende, e eu tenho aqui, não é nada de extraordinário, o João está aqui, eu quero ler para as pessoas saberem, o aluno fica devedor da totalidade do valor que pagou com o seu curso. Bem como dos juros. Só tem o problema. Um prazo máximo de 30 anos era o que estava na versão do programa. A não ser que o João também está-me acusado de mudar de posição e tenha mudado de posição agora. Vamos equilibrar os tempos, André Ventura. Desculpe só, João. Eu gostava que o João Coutinho, pelo menos, explicasse isto, que eu acho que isto é de importância capital. Duas questões em cima da mesma. Então, os estudantes do ensino superior vão ter que pagar os seus cursos. Olha como eu, que estudei na universidade pública, numa universidade pública tenho que pagar... André Ventura já está com muito tempo de vantagem. Estamos a pagar a carro e agora ficamos a pagar o ensino superior também. João Coutinho de Figueiredo, duas questões. A questão da liberalização das drogas e depois a questão do ensino dos estudantes. É evidente que em relação aos costumes e às liberdades sociais, a indecidiva liberal difere muitíssimo do Chega e difere muitíssimo do CDS. Então, a liberalização das drogas. Sim, sim. Não só defendemos, como já apresentámos projetos. Enfim, não tomámos a indecidiva legislativa, não consta no nosso programa eleitoral, mas se houver propostas nesse sentido, vamos certamente a jogo, porque está no nosso programa político. Qual está a questão da educação e dos alunos? Já não está essa proposta no nosso programa eleitoral. Eu queria acrescentar, ao não ser confiável, o Chega não é competente. E a melhor ilustração que eu tenho é este é o programa do Chega, este é o programa eleitoral. Ah, mas é o tamanho? Não, é a profundidade. Vocês é o tamanho. O resumo do nosso programa, este programa está disponível no nosso site para quem quiser consultar. É um bocadinho pesado, demorou um bocadinho mais tempo. De facto, por causa disso, se tivéssemos feito só 10 páginas, era mais rápido. O resumo do nosso programa tem mais densidade do programa do Chega. Hoje não está aqui. Eu já vi trabalhos de ensino secundário. Já vi trabalhos de ensino secundário com mais densidade que aqui estão. Isto é verdade ou não? Eu não sei o que é que está aí. Está aqui o programa de ensino secundário liberal. Diz que o aluno fica devedor na totalidade durante 30 anos. E? Estou-te a perguntar se concordas com isto. E no fim? Não é o fim. E no fim? Quando o rendimento é atual. Ninguém ficaria nessa proposta de 2019 que já não consta no nosso programa. Mas é verdade ou não? Eu gostava de dizer. Eu gostava de dizer. É isto que vocês têm que ver. Eu gostava de perceber. Eu gostava da palavra para o João Coutinho de Figueiredo para a medida de 2019. Mas não acreditas nisto ou não? Não. Ah, não acreditas? É uma questão que saiu. Em 2019. Muito bem. Pronto. João Coutinho de Figueiredo. Já disse que em questões sociais está do lado oposto de André Ventura. André Ventura diz que o Chega não pode abdicar do seu ADN, a saber, a castração química, a pena de prisão perpétua. E, passo a citar, algumas minorias não estejam acima da lei. Revessem algum destes valores ou é totalmente oposto ao que diz o Chega? Sou totalmente oposto porque na visão do Chega as pessoas estão postas em caixinhas conforme a sua etnia ou a sua origem social ou até a sua nacionalidade. E para um liberal isso é totalmente anátoma. Não aceitamos. As pessoas valem por si, independentemente das suas características individuais ou nacionais ou o que seja. E, portanto, nesse sentido não podemos encarar as posições que o Chega toma como normais. Evidentemente que há situações de pessoas individuais. Penas mais duras, por exemplo. O problema das penas, por exemplo, está provadíssimo em todos os estudos penais que a dimensão da pena não só não dissuade nada, como não ajuda à reinserção das pessoas. Só que não. E, portanto, a pena de prisão que mais me apetece discutir é aquela prisão que prende os portugueses a esta estagnação que temos há 20 anos. E isso é aquela prisão que vale a pena discutir. Porque esses problemas, esses fediveros das prisões perpétuas, para mim, dizem muito pouco. Muito bem. Responder a isto. Acha que o ADN do Chega é um fedivero? Eu sei que o João de João hoje fez aqui uma grande mudança. Chegou aqui e disse que, afinal, tudo o que acreditava em 2019 já não lhe interessa. É porque o João votou contra o aumento das penas nos crimes de corrupção, se calhar por acreditar nisto. João, mas tenho uma má notícia para ti. Há crimes onde as penas funcionam, há outras que não. Se calhar não é a tua especialidade. Mas há crimes onde o aumento de pena tem uma função, como os crimes sexuais, que aí ele diz que quer combater, mas não diz como. E, portanto, aí ele gosta simplesmente de ser cool, ali do Príncipe Real. São ali os betos do Príncipe Real. São cool, somos contra tudo o que é penas e tal. Portanto, somos muito modernazos. Só que depois vota contra o aumento das penas por corrupção. Aliás, há uma coisa que o ADN votou contra e ia explicar aqui hoje. Porque é que votou contra a proposta do Chega, que criava um período de nojo vitalício entre quem foi governante e depois vai para empresas trabalhar quando tutelou essas empresas. Porque não acreditamos nisso. Também votou contra, porque não acreditam nisso. Mas já agora, João, eu gostava que tu explicasses aqui hoje. Porque eu sei que é chato de vir com os programas, mas a Indicípio Liberal defendeu que a prisão preventiva tem que ter o máximo de três meses. Ora, eu peço aos portugueses que nos estão a ver em casa. O José Sócrates, os rendeiros desta vida. Olha, o Vale Azevedo. Teriam saído ao fim de três meses, segundo o programa de João Coutinho de Figueiredo. Ou seja, os liberais são tão liberais que não querem ninguém na prisão. Acham que isto a bandalheira generalizada está porreira. E, portanto, o programa dizia assim, máximo de prisão preventiva de três meses sem acusação. Quem conhece a justiça sabe que isto é ridículo. E, portanto, o João não pode vir a um debate dizer assim, somos muito modernazos, queremos ser um país mais moderno. Não, João. Vocês querem um país de bandalheira. Porque defendem que... Olha, eu dou-te o exemplo do rendeiro. Vocês é que geram os rendeiros desta vida. Porque se tivesse uma prisão preventiva cujo máximo é de três meses, significa que o Ministério Público nem se consegue organizar. Quando começa a organizar-se, deixa fugir as pessoas. Por isso é que fogem. Por isso é que fogem. Começou, eu já nem me lembro das coisas todas que o André... Prisão preventiva. Três meses de prisão preventiva. Não, antes disso, acusou a iniciativa liberal de defender penas mais leves para... Não votaram contra os nossos projetos. Crimes sexuais. A competência e a confusão no Chega é tal que houve uma proposta do Chega para a revisão do Código Penal que estava de tal maneira mal feita que o impacto de prática era este. Discriminalizava a violação de jovens entre os 14 e os 18 anos. Isso já foi explicado. Foi de tal maneira mal feita que nem foi admitida. Portanto, nem chegou... Se fosse um aluno ir a exemplo, nem se quer ir a exemplo. Mas porquê é que votaram contra as penas da corrupção? Não é isso. Como é que um partido... Porquê é que votaram contra? Um partido que se pretende ter responsabilidades governativas... Não pede em pé e diverge. Mas há mais. Explica porquê é que votaram contra. Há propostas do Chega. Mas gostava que o João explicasse porquê é que votou contra isto. Ele está com a palavra a João Coutinho de Figueiredo. Faça a favor de explicar. A verdade é essa. Só vou usar a palavra quando houver calma na mesa. Muito bem. Há calma na mesa? Faça a favor. Não ficou por aqui. A qualidade das propostas que o Chega apresenta... Por exemplo, o Chega tem sempre a teoria de que apresentou muitas propostas de combate à corrupção. Uma delas consistia na criação... Isto foi no orçamento de 2020. Consistia na criação de um grupo de trabalho futuro para fazer um estudo futuro para uma lei de enriquecimento ilícito futura. Fazer leis destas e propostas destas, a qualquer pessoa faz 30 ou 40. Ah, estamos melhor assim do que estamos agora, que é sem enriquecimento ilícito. Não é sem enriquecimento ilícito, como sabes. O André Ventura passa pouco tempo no Parlamento. Três meses. Três meses. Três meses de proposta. De prisão preventiva. Deixe-se só responder que é para equilibrar o tempo e dar antirrespostas. Eu sei que o André Ventura passa pouco tempo no Parlamento. Mas não esperava... Deve-se lembrar... Não esperava isso, porque eu fui candidato para o Parlamento. Deixe-se só ouvir, deixe-se só ouvir porque é para conseguirmos estabelecer alguma ordem. João, faça a favor. Deve-se lembrar que o Parlamento acabou depois por adotar uma solução bastante ingesiosa e válida e penso que eficaz para contornar o tema de enriquecimento ilícito. E, portanto, isso foi feito... Mas não fujas às questões. Não, estou a falar daquilo que me terão de falar. Mas não queres falar... Muito bem, vamos avançar. Ou João, fica claro que não quer responder às coisas. Vamos avançar. Tem um programa... Sobre isso, social e pensões, que também interessa às pessoas. O Chega fala em aumentar as pensões e reduzir alguns subsídios. Fez as contas seguramente. Eu pergunto-lhe se aquilo que tenciona reduzir em subsídios que acha que não devem ser atribuídos chega para aumentar as pensões dos portugueses que o presidiu. Deixa-me dizer o seguinte, acho que ficou claro que o João Coutinho de Segureira não sabe o que é que o seu programa propõe. O João perguntou-lhe três vezes sobre a prisão preventiva e o João não consegue responder. Também acho, João, muito baixo falar sobre isso sabendo que eu fui candidato presidencial e por isso é que tive. Porque no primeiro ano Bloco e PS tiveram muito mais faltas. Era o mesmo que eu dizer... que o BPN recebeu, ou o holding que ele recebia, recebeu não sei quantos milhões do Estado. Segurança social e pensões. Acho que isso não é bonito e não se fica bem. Mas vamos à segurança social e às pensões. Ou seja, às pensões. Aumentar as pensões e reduzir subsídios. Para nós... Reduzir subsídios para aumentar... Mas, João, não é o rendeiro. É que foste diretor de uma holding, maltrinho que receberam 450 milhões do Estado. Não me interessa com o André Ventura. Nós temos hoje um valor de RSI extraordinariamente elevado. Estamos a falar de mais de 300 milhões por ano. Mais de 300 milhões por ano. Só para as pessoas terem ideia, gastamos cerca de... É um terço, ou um bocadinho, é mais do que um terço, de todos os salários da administração pública. Mas todo esse RSI é mal, pá? Não, não todo. Aquele que interessa verdadeiramente é... E era isto que eu gostava de ver a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal diz... Não, nós somos muito liberais. E por isso não nos interessa discutir estes temas. Quem precisa de ajuda precisa. Mas nós também dizemos que quem precisa de ajuda precisa. Agora, o que não podemos é continuar a ter. O que temos, que é a bandalheira total dos apoios sociais. Ontem tivemos a notícia... Eu até a publiquei. Penso que ela foi pública. De que havia indivíduos a receber rendimentos sociais que andavam de Porsche. E, portanto, isto foi ontem publicado. O que é que a Iniciativa Liberal diz sobre isso? Se calhar quem andava com Porsche era o Iniciativa Liberal. Vou ter que dar a palavra. Já temos uma primeira grande novidade no debate. Os Mercedes passaram a Porsche. Era a notícia de ontem. A questão das pensões e a questão dos subsídios em cais. Não, tenho isto para mostrar ao Aldré Ventura. Que acha que o dinheiro que está aplicado na TAP está muito bem aplicado. Não tem a ver. Aqui é a TAP. É com essa coisa grande. Esta coisa é o RSI todo. E esta é o RSI. E como é que eu votei o orçamento suplementar? João, votei contra. Vai ter que se aproximar. É o RSI das pessoas da etnia cigana. Mas não é só a etnia cigana. Deixe-me só ouvir o que é que o João Potente de Cigana tem que fazer. O André Ventura também foi ao pato com isto. Precisávamos de pagar 220 anos de apoio às pessoas da etnia cigana para gastar o mesmo dinheiro que vamos gastar na TAP. E quanto a isto... Não. E qual é a proposta da Iniciativa Liberal em termos de pensões e também de apoio? Não há. Não há. Há só, neste programa que terão a oportunidade de estudar, uma nova lei de reforma da Segurança Social. Porque o que é que se passa na Segurança Social em Portugal? Contrariamente ao que diz o Governo e o Primeiro-Ministro António Costa, as pensões, através do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, não estão garantidas até 2050. Isso é verdade. Com a atual progressão da demografia, se nada for feito, as pensões que vão estar a pagamento já daqui por 20, 25 anos estarão em risco. E é solução? E neste momento temos um problema de uma enorme injustiça, que é termos um conjunto grande de pensões superiores ao salário médio a serem pagas por descontos de pessoas que estão a oferir abaixo do salário médio. Portanto, este sistema não é sustentável. E a solução é adotar, de uma forma gradual, porque a transição é obviamente, terá que ser gradual, adotar um pilar de capitalização. Mas com esta nuance que é absolutamente fundamental, o que vai financiar este pilar de capitalização é a atribuição daquela taxa social única, a parte de contribuição para a Segurança Social, que hoje vem das empresas para esse fundo, é atribuí-la diretamente aos salários. Logo, um aumento direto dos salários das pessoas. E uma parte desses salários, desse aumento do salário, pode ser consignado em termos de capitalização à Segurança Social, fazendo dois efeitos. contribuindo para a sustentabilidade da Segurança Social e contribuindo para haver um bolo de financiamento possível para a economia, que noutros países funciona com enorme importância e que Portugal nunca pôde recorrer. André Ventura, sobre a questão das pensões. Aqui é que está o fundamento da questão. A Intensiva Liberal não quer aumentar pensões nenhumas. A Intensiva Liberal quer fazer o mesmo que fez, que foi cortar apoio a toda a gente. Não quer apoio para os hospitais, não quer apoio para a administração pública, para os professores, para os médicos. Não quer nada. O Chega propõe uma pensão mínima garantida. Com números, com números, com números. Só para que o João saiba, nós gastamos 300 milhões por ano em institutos, fundações e observatórios. Podemos bem, com este valor e com os cortes que temos que fazer no combate à fraude, a corrupção custa-nos 18 mil milhões por ano, é isto que a Intensiva Liberal não quer falar, podíamos bem aproximar a pensão. Pensões miseráveis de pessoas que ganham 290 euros e que trabalharam uma vida toda, aproximá-las ou do IAS, do Índice de Apoio Social, ou da reforma mínima. Eu volto a dizer, gastamos 300 milhões em fundações, institutos e observatórios. E o que eu queria ver... Não, isso é o que nós queremos criar. O que nós queremos criar é uma reforma mínima. O André Ventura que serve seu salário mínimo. Não, não, queremos equiparar a reforma ao salário mínimo. Porque o que temos hoje, João, o que temos hoje, João... O que o André Ventura está a dizer é o IAS, que são cerca de hoje, agora para dizer... O que temos hoje, é só para explicar as pessoas... O que temos hoje é a loucura que o André Ventura está a dizer. O que temos hoje é o que temos... André Ventura tem 10.23, conclua que é para passar a... O que temos hoje é pensionistas a ganhar miseravelmente. Bombeiros, polícias, professores, médicos, alguns deles tiveram azares na vida, hoje recebem 293 euros de pensão. Nós queremos chegar isso ao salário mínimo. O que é que a iniciativa liberal tem a dizer sobre isso? Nada. Porque é o partido privilegiado. André Ventura tem que ouvir... Esse é que é o problema. O que o André Ventura acabou de propor é uma coisa que é difícil de entender se pensar nisso. Que é, vamos impor uma pensão mínima, algo que é particularmente importante estudar, de facto, que é ou de um IAS, para as pessoas saberem só 443 euros, hoje, em 2022, ou um salário mínimo, que são 705. Eu também. Ou fazemos 400 ou fazemos 700, depois logo se vê. Não é gradual? Eu ouvi uma grande entrevista de André Ventura, uma rádio, em que dizia, bem, eu não sei exatamente se você é 400 ou é 700, ou custa 1.300 milhões, ou custa 6.300 milhões. Estamos a chegar ao fim e eu preciso fazer mais uma pergunta. Uma vez que comecei consigo, vai terminar o João. Muito bem. A pergunta que lhe faço é, depois do que tem dito sobre o Rui Rio, passo a citar, servente, submisso, traidor, pergunto-lhe, acha que pode ser um bom Primeiro-Ministro de Portugal? Falta aí ainda mordomo do António Costa, que eu não venho a falar sobre isso. Acho que, honestamente, e eu acho que se o João Cotrim for intelectualmente honesto, pensar ao mesmo que eu, Rui Rio deu provas no Parlamento, e eu e o João tivemos lá, de que esteve mais vezes ao lado do PS do que ao lado de quem interessava. Então, aprovou alterações ao regulamento para acabar com os debates com o Primeiro-Ministro e, já que o João falou na TAP, e nós votámos contra, e aí a honra seja feita à Iniciativa Liberal, que também votou contra o João, para lembrar isto, Rui Rio, só para dizer isto, Rui Rio viabilizou um orçamento suplementar que deu à TAP 900 milhões e ao serviço do Salto de 500. Portanto, para mim, Rui Rio nunca seria o Primeiro-Ministro que o Portugal precisa. E acho que isso é como a Iniciativa Liberal. João Cotrim, tem a mesma pergunta, ou seja, com as críticas que tem feito também à forma como faz a oposição. Fazendo jus a um mantra da Iniciativa Liberal, que é as ideias são mais importantes que as pessoas, hoje digo o seguinte, se Rui Rio estiver ao serviço de um bom programa e tiver parceiros com a determinação que não deixa de cumprir esse programa, pode ser um bom Primeiro-Ministro. Já se venderam ao PSD. Agora precisa da Iniciativa Liberal como força de energia, de criatividade, de determinação e coragem. Uma coisa é que as pessoas têm que saber sobre a Iniciativa Liberal e têm que reconhecer. Nunca fomos atrás das medidas populares, propusemos sempre e votámos sempre, de acordo com aquilo que achamos que funciona. Já se venderam ao PSD. Se tiveram um bom programa, se tiveram um bom programa e se nunca perderam a terminação do Legislativo às 22. Regressamos amanhã às 18h15, também na RTP3, com o Frente a Frente entre Bloco de Esquerda com o PAN. Tenham uma boa noite, boa semana e até amanhã.